Olá, amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda, que é Emerson de Ossan, editor do blog, hoje com a oração de sexta-feira, oração para a mãe e manjar. Eu venho pedir, rogar e implorar a senhora que é a dona do mar, por uma proteção, que leve todas as minhas aflições, macumbaria ou feitiçaria para as ondas do mar salgado, onde não cante galo nem galinha e não passe alma viva, que lá possam ser depositadas todas minhas perturbações se o meu caminho estiver trancado, que a senhora possa destrancar, que com sua água benta e cristalizada possa afastar tudo o que for de ruim, que eu possa voltar a sorrir e sentir um alívio, que a sua paz possa estar comigo e todos os meus. E agora viemos com uma pérola da espiritualidade para nosso fim de semana. Você é uma flor tão perfumada que solta o aroma por onde passa e passa, fazendo com que as pessoas sintam o bem-estar. Por isso temos plena certeza que alcançarás a vitória, apesar de todos os problemas. Haverás de vencer, espera pelo amanhã. Esta foi a oração da sexta-feira em homenagem à Mãe Emanjá, para nós aqui no Estado do Grande Sul, no sincretismo afro-gaúcho. Sexta-feira é dedicado à Mãe Emanjá. E no final da nossa oração, a espiritualidade nos envia uma pérola máxima para dar uma alavancada no nosso dia a dia. Não desistam. Vamos lutar até o final que nós vamos vencer. E não esqueçam de ajudar o blog. Se inscrevendo, acionando o sino de notificações, dá um like que ajuda o blog na divulgação da causa da Umbanda, dos orixás, as orações, a causa da espiritualidade para o mundo todo. Um bom fim de semana e até o próximo vídeo.